Olá amigos do canal da Catecultura, tudo bem? Vocês já tiveram a oportunidade de ver este tipo de ocorrência no campo? Folhas de cajueiro esbranquiçadas, como se tivesse caído neve sobre elas? Sabem do que se trata? Claro que não é neve. Esta é a famosa mosca branca do cajueiro. Uma praga responsável por danos de expressão econômica para a cajueiro cultura e será o assunto que trataremos neste vídeo. Para isto, fui até a Embrapa Agroindústria Tropical, em Fortaleza, para falar com um especialista no assunto. Aguarde só um instante para conhecer todos os detalhes desta importante praga e como realizar o seu controle. Estamos aqui na Embrapa com o pesquisador Antônio Lineberg Mesquita, entomologista, que vai nos falar sobre alguns dos principais aspectos desta praga de grande expressão econômica para a cultura do cajueiro. A primeira pergunta que eu faço, Antônio, é quais são os danos causados pela mosca branca? Bom, Vitor, inicialmente a mosca branca é um inseto, que é um inseto sugador, conhecido como mosca branca, mas na verdade não é uma mosca, porque ela possui quatro asas bem desenvolvidas, que não é uma característica das moscas. As moscas só têm duas asas desenvolvidas. No entanto, como ela se parece com uma mosca, então o nome vulgar passou a ser mosca branca do cajueiro. Olha, no cajueiro existem quatro espécies de mosca branca que atacam o cajueiro. Mas a espécie mais importante é conhecida como mosca branca do cajueiro, também conhecida como mosca branca gigante. Ela pertence à espécie Aleurodicus coccois. Esse inseto, ele causou dois tipos de danos. Um dano direto, causado pela sucção da seiva, que a planta atacada, com o tempo, vai se debilitando. E o outro dano, que a gente chama de dano indireto, é causado pelo surgimento de um fungo preto, que recobre as folhas, que se chama fumagina. Esse segundo dano, ele é causado... Esse dano não é patológico, mas ele criou essa camada desse bolô preto sobre a folha, que impede a fotossíntese. Tipo uma fuligem. Exatamente. E, consequentemente, ao impedir a fotossíntese, ele vai provocar uma redução na produção da planta. Na planta, de fotossíntese, que reduz a produção de... que reduz o vigor e a produção de frutos. Eu já ouvi falar que, algumas vezes, o produtor confunde os sintomas da mosca branca em algumas fases do desenvolvimento da mosca branca com coxonilhas. É verdade isso? É possível essa confusão, você confundir mosca branca com coxonilhas? É possível. É possível porque... Explicando um pouco o ciclo biológico do inseto, a mosca branca, ela põe sempre na face inferior da folha, ela faz a postura em círculos, em espiral, sempre na face inferior, nunca na face superior. Perfeito. E ela recobre os ovos com essa massa branca, tipo de uma cera branca, que parece com algodão. Ela recobre os ovos. Isso é uma proteção. Ela protege os ovos das... Dos ovos, nascem as nifas, que, pelo fato dessas nifas se fixarem na folha, elas não andam, elas só andam no primeiro estágio, apenas para procurar um local, elas se fixam, depois elas se fixam e não andam mais. E por ser uma escama, ela se parece um pouco com a coxonilha. Perfeito. Mas são duas coisas diferentes. Bem diferentes. Você falou ainda há pouco sobre a questão da fuligem, né? dessa, eu que falei na fuligem, mas essa camada escura. Então, essa camada escura, ela, então, é provocada pela excreção que você falou. É, esses insetos, eles têm uma capacidade de sugar, além do que eles absorvem. Perfeito. Então, eles excretam, eles expelem o excesso. Olha, uma folha dessa aqui, ó. Ela está altamente infestada, né? O inseto continua sugando, tanto as somas jovens como os adultos, e eles excretam, eles expelem o excesso de seiva sobre as folhas de baixo. Como essa seiva, ela é uma espécie de mel, né? E é adocicada, ele atrai tanto, ela atrai tanto formigas como esse fungo. Como a gente pode ver aqui, ó. Esse fungo do lado, de cima da folha, na parte superior, né? Cria aquele mel, né? Que o produtor chama de mela. Que aí o fungo se desenvolve se alimentando desse mel. Uma coisa que eu tenho constantemente mencionado, tanto no blog da Caju Cultura, como alguns vídeos que eu tenho postado aqui no canal da Caju Cultura, é o cuidado que o Caju Cultura, que o produtor deve ter ao fazer a aplicação de qualquer produto químico, né? Assim, é normal a gente ver, às vezes o produtor se apavora, ele tem 200 plantas, aparece uma planta, apenas uma planta com sintoma e ele já quer aplicar na área toda algum produto para combater aquela praga, né? A minha pergunta, a partir de quando o produtor deve usar algum método de controle? Como você mesmo tem alertado no seu blog, uma fase importante, a primeira coisa é você identificar a praga, né? Você identificar, bom, eu tenho, está ocorrendo mosca branca no pomar, né? Isso você, a gente só sabe se a gente monitorar, se a gente fizer inspeções na área e identificar o problema. Esse é o primeiro passo, identificou-se o problema. Uma outra coisa é a gente conhecer bem o comportamento do inseto do campo. A mosca branca, ela ocorre, ela ocorre inicialmente em plantas isoladas. É o que a gente chama de, ocorre em focos ou em reboleiras. 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 Então, esse inseto, ele é de fácil controle, ele é facilmente controlado, desde que se faça no início. Perfeito. E nesse caso, aí você tem que adotar uma medida de controle, logo que aparecer as primeiras infestações. E não há necessidade de você aplicar na área toda, porque o comportamento dessa praga, ela ocorre em plantas isoladas. Nesse caso, basta controlar o inseto nas plantas atacadas. Ok. Então, essa informação, assim, dá mais alta importância. Não é necessário, por exemplo, no caso da mosca branca, principalmente na fase inicial, você usar, jogar, pulverizar inseticida ou qualquer outro produto de forma generalizada. Agora, já que nós estamos falando em controle, existem produtos indicados para o controle da mosca branca, produtos químicos, existem produtos registrados no Ministério da Agricultura? Recentemente, o Ministério da Agricultura autorizou o uso de um produto. O produto comercial se chama Eleito. Eleito. Ele é um produto, um inseticida químico, e que ele tem uma ação muito boa sobre o inseto, porque esse produto, ele controla tanto as ninfas, as formas jovens, como os adultos. Então, portanto, hoje nós temos um produto autorizado. Isso é uma boa notícia, né? Agora, além do eleito, nós sabemos que cada vez mais tem crescido a questão da cajucultura orgânica, né? E, aliás, essa é uma questão que sempre nos perguntam. Existe algum produto recomendado para a praga A, praga B, que possa ser utilizado na cajucultura orgânica? Nesse caso específico da mosca branca, a pesquisa tem algum trabalho, algum resultado com produtos alternativos que não químicos? A própria Embrapa realizou alguns estudos com a utilização de óleos, de óleos vegetais. Testou óleo de nin, óleo de mamona, óleo de soja, e esses óleos, eles dão um bom controle. Eles agem tanto na fase de ovo, portanto, a ação ovicida, quanto na fase de ninfa, ação nificida. E os estudos comprovaram que, com cinco dias após a aplicação, chega a ter um controle, por exemplo, de ninfa acima de 90%. Fantástico, né? É uma opção, né? Porque os óleos, eles são permitidos para serem usados, né? E, no caso do caju, eles são recomendados em associação com outros produtos. Por exemplo, uma adubação foliar. Você pode acrescentar os óleos ao mesmo tempo. Você está fazendo a adubação foliar e você está controlando, por exemplo, algum ataque de busca branca que esteja acontecendo. A mesma coisa é com fugicidas que são registrados. Você pode também acrescentar os óleos. Esses trabalhos com óleos, foi avaliado em relação aos agentes polinizadores, por exemplo, algum dano à aplicação desses óleos? Nessa mesma pesquisa da Embrapa, foi comprovado que esses óleos, eles não têm, por exemplo, ação maléfica sobre abelhas. E também foi comprovado que ele não tem ação maléfica sobre alguns inimigos naturais. Então, são produtos que realmente podem ser utilizados com uma certa segurança, uma segurança ambiental, além de não serem produtos tóxicos para quem aplica e também para quem consome o produto. Agora, uma questão importante é que os óleos têm que ser aplicados sempre na face inferior da folha. O aplicador tem que ter o cuidado de atingir a parte inferior da folha. Seria de baixo para cima. Por quê? Porque as larvas estão embaixo, os ovos também estão embaixo. E eles têm que recobrir tanto os ovos quanto as nifas. Eles têm que criar uma película, porque a ação dele mata por asfixia. Certo? Ok. Você teria mais alguma coisa a acrescentar? Alguma informação que, porventura, a gente tenha... Só para enfatizar a importância do produtor, ele manter a sua cultura em vigilância. Você está sempre vigilante. A questão do monitoramento constante. Você tem que frequentar com a mosca branca. Muitas vezes, ela acontece sempre na face inferior da folha. O produtor tem que ter o cuidado de observar virando a folha, sabe? Ele vai passando na plantação, ele pega as folhas e, principalmente, aquelas folhas mais novas, onde tem lançamento de brotações novas, ele vira e vê se tem a ocorrência da mosca branca. Queremos agradecer ao pesquisador Antônio Lindenberg-Lisquita, por mais uma vez estar presente, já é sócio aqui do canal da Caju Cultura. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de curtir, não deixem de colocar os seus comentários, dando sugestões. E também de acompanhar as nossas postagens diárias no blog da CajuCultura.com, onde o assunto é 100% CajuCultura. Por hoje é só e até a próxima.